Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sei que hoje é segunda-feira, dia de penteado, mas a gente vai estar no mesmo contexto de penteado aqui, hoje eu não estarei trazendo um penteado na boneca, mas eu vi que vocês me pediram nos comentários de alguns vídeos, algumas de vocês repararam que sim, eu estou mais loira, fiz luzes no cabelo, abandonei o ombre hair, que eu já estava há muitos anos com o ombre hair, não estava mais com saco, ainda tem um pouco de resquício nas pontas, mas vocês vão ver principalmente na hora que eu for secar a parte de baixo, que aqui embaixo está bem loiro, então eu vou puxando aos pouquinhos até também para o cabelo não ficar muito ressecado. E também, algumas de vocês notaram que às vezes eu comento assim bem brevemente nos vídeos, que eu fiz o curso de escovista, eu tenho um curso específico para escovista, para você aprender a fazer escova, certo? E eu quero comentar um pouquinho sobre eles rapidinho, antes de mostrar como é que eu faço escova em casa, ok? Vocês querem saber onde eu fiz? Eu fiz, como vocês sabem, eu moro aqui em Florianópolis, e eu fiz o meu curso de escovista na Cotirô, muita gente conhece aqui em Florianópolis, a Cotirô, ela tem tanto na ilha quanto no continente, ali em São José, certo? E eu fiz na Cotirô, está aqui o meu certificado de escovista, escovas modeladas, fiz ano passado, e eu precisei fazer porque eu já trabalho como maquiadora e estava perdendo muita cliente porque eu não fazia cabelo. Hoje em dia as pessoas querem uma profissional só com vários, que faça várias, que tenha várias habilidades, né? Então, para eu poder complementar isso, na verdade, eu queria fazer de penteado primeiro, mas como eu estava sem turma, eu falei, bom, vou fazer de escovista, né? Porque o penteado nasce de uma boa escova, de uma boa preparação de cabelo. Então eu comecei fazendo de escova, primeiro de escova modelada, São cinco horas, cinco horas não, são cinco aulas, quinze horas aula, certo? Eu não lembro quanto é que foi, foi trezentos e alguma coisa, tá, gente? Foi trezentos e pouco o curso. O curso foi muito bom. E foi muito bom, a professora era muito boa, a professora Camila, maravilhosa. A primeira aula você aprende a fazer repartição, tudo, tem muita parte, ela ensina também a parte mais teórica também, de escovas, você tem uma apostilhinha, que eu não achei minha apostila agora, mas tem uma apostila ensinando tipos de cedas de cada escova, modelagem de cada escova, e você aprende a estrutura do fio, é uma coisa bem profunda mesmo, não é só vocês, ah, vou catear o secador, vou começar lá, vou fazer a escova, não, não é bem assim. Até você pegar o jeito, demora, tá, porque no começo você demora muito pra fazer uma escova. Você demora muito pra fazer uma escova. Mas eu pretendo ficar só na escova e penteado, não pretendo me aprofundar em mechas nem nada, não quero me tornar cabeleireira, o que eu gosto mais é maquiagem. Estou fazendo meus cursos de maquiagem também, quarta-feira, eu já vou avisar vocês, quarta-feira teremos vlog, mas eu vou postar provavelmente só na quinta, porque na quarta eu vou fazer o curso de aperfeiçoamento da Renata Silvano, da ReMakeup, todo mundo conhece, estou super ansiosa, então já fica aí avisadinho pra vocês. E vamos lá agora ver como é que eu faço minha escova em casa, desculpa a falta de maquiagem, mas hoje o assunto é cabelo, tá certo? Então vamos lá acompanhar como é que eu faço escova em casa. Então vamos lá. Eu tô aqui com o meu cabelo, ele tá úmido, tá? Ele não tá assim molhado, eu já lavei ele já faz um tempinho aqui em cima, ele até já tá meio seco. E eu gosto de fazer escova mais ou menos quando o meu cabelo tá assim. Porque se você fizer ele com ele muito molhado, pingando, vai demorar mais tempo e você vai acabar queimando o teu cabelo. Eu sempre, você sempre penteia com uma escova assim, de prancha, raquete, tá? E se ela for assim nesse desenho que nem o meu, assim na vertical, dicas, tá gente, dicas. Vou separar meu cabelo no meio. Eu não faço isso toda vez, é bem difícil eu fazer isso. Normalmente eu dou uma escovada assim só na parte de cima e embaixo eu seco assim só com o jato, com os dedos mesmo, pra ir mais rápido. A divisão que eu faço é a mesma divisão que eu faço em clientes. Ok, de orelha a orelha. Eu vou separar um pouco mais lá atrás da orelha. E eu vou separar, no meu caso, eu gosto de separar a franja e secar a franja por último. Às vezes eu separo o topo, as laterais, mas no meu caso eu separo só as laterais e o topo só o frontal, assim, que é da franja. E separo atrás. Importante! Sempre passe, eu vou depois soltar o cabelo todo e vou passar, mas já vou passar um pouquinho. Antes de prender, sempre passe um protetor térmico em seus fios pra proteger do calor. Esse daqui é da Avon. Advanced Techniques Styling. É o Protege, spray protetor térmico. É bom também quando você vai fazer chapinha, qualquer coisa de fonte de calor que você for usar, é bom você passar nos fios, tá? Pra proteger. Bom, gente, tô gata. O meu secador é esse Typhium. Redium. Ele não é muito antigo, não. Ele é até 2.000 volts, que é o ideal. O mínimo que tem que ter um secador pra secar um cabelo, escovar um cabelo de forma profissional. Vamos lá. Vou pegar essa minha escova aqui, que ela tem essas bolinhas. É uma escova mais pra tracionar o fio. O meu cabelo não tem necessidade de tracionar, mas eu tenho mais facilidade na hora de puxar. Eu gosto muito dessa escova. Essa daqui é da ProArt. Mas cabelos bem fininhos, que não precisam tracionar tanto pra secar, a gente usa assim também, sem as bolinhas nas pontas. Essa daqui é do Marco Boni. E aí Tchau, tchau. E aí, gente, terminei de escovar a parte de trás, ó. Tá vendo como é que fica? Eu dou essa modelada assim nas pontinhas, porque eu não gosto muito de escova reta. Mas, se você gostar de escova reta, aí você não precisa dessa modeladinha que eu dei na pontinha. Até porque meu cabelo também... Deixa eu tirar o que não secou ainda. Meu cabelo também não vai durar muito essa modelada, não. E o processo é o mesmo na frente. É que na frente é um pouco mais fácil, né, de secar. Não esqueça de colocar o protetor térmico, sempre. E aí, gente, tirando a franja aqui que falta ela, ó. Como é que ficou. Viradinho pra fora. Vou puxar um pouco pra trás esse cabelo. Tá meio seca já. Vou passar um pouco de protetor térmico. E aí, gente, tem um cabelo pesado, assim, que não... Que nem o meu, que apesar de ficar agora o topetinho, daqui a pouco ele vai cair. Ó, vai cair. Pra quem quiser saber como fazer o topetinho durar mais, você pega uma escova assim, ó. De cerâmica. Sem as bolinhas nas pontas das cedas. E você vai pegar assim, ó. Vai por baixo da franja. Como se você estivesse escovando, ó. Como se você estivesse escovando. Você vai por baixo e depois vai voltar e vai dar uma giradinha, viu? Ó. Pra cima, pra baixo. Deu uma giradinha. Que daí você vai pegar o cabelo bem aqui, ó. Aí você vai vir com o secador. Viu? Cuidado pra não queimar tua testa. Tá certo, meninas? Mas, ó. O cabelo fica liso. Com o protetor térmico, ele ainda fica bem... Esse protetor térmico da Avon é muito bom. Porque ele deixa o cabelo bem macio também, ó. Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo a maciez dos cios. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um pouco mais informativo pra vocês. Mas é bom ter essa dinâmica aí. E eu gosto de atender bem os pedidos de vocês. Tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado. E, ó. Grande beijo pra vocês. E até a próxima.